Meu nome é Reinaldo Mendes, tenho 32 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ano passado, 2016, eu e meu melhor amigo e sócio Antônio decidimos ingressar na área automotiva, que é uma área que está em grande crescimento. Aí decidimos abrir o nosso centro automotivo lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E decidimos que meu sócio ficaria na área administrativa e eu na área operacional. E logo de cara eu percebi que eu precisaria de qualificação, qualificação profissional. Daí pesquisei muito na internet, encontrei algumas escolas em Belo Horizonte, na minha cidade, mas elas não atenderam a minha expectativa, elas não atendiam a nossa necessidade. Daí pesquisei mais um pouco e decidi procurar escolas em outros estados. No caso aqui em São Paulo. Aí encontrei o site da R. Golden, li todas as informações contidas no site, assisti todos os vídeos da R. Golden no YouTube, aí tomei a decisão de vir para cá estudar. Aí conversei com o Henrique, que foi muito atencioso comigo e muito paciente também. Aí após algum tempo nós fechamos um pacote com todos os cursos aqui da escola, todos os cursos são oferecidos. Aí vim para São Paulo no dia 5 de março, passei um mês e meio aqui, fiz todos os cursos da escola. E o que eu tenho a dizer sobre a R. Golden é que eu estou super satisfeito. A escola tem uma estrutura muito boa, os professores são muito bons, os cursos oferecidos são excelentes. As outras pessoas que trabalham aqui na escola, além dos professores, são pessoas maravilhosas, muito atenciosas. A acomodação da R. Golden também é muito boa, é um lugar seguro, tranquilo, confortável, tem internet, tem TV a cabo, fica bem próximo, é um valor muito bom. E dois fatores me chamaram bastante atenção aqui na R. Golden. Primeiro lugar são os professores, porque eles conseguem aliar a técnica, a técnica formal, o conteúdo, a ser ministrado, mais a experiência individual deles, a experiência profissional deles. E isso faz toda a diferença, o conhecimento que é transmitido para o aluno é muito rico. Outro fator também que me chamou muito a atenção aqui na escola são as ferramentas, as ferramentas de martelinho de ouro. Porque as alavancas do kit de martelinho de ouro foram desenvolvidas pelo Renato. E essas ferramentas são a tradução da experiência profissional do Renato com o martelinho de ouro. E isso ajuda muito o aluno que está começando. Eu, no caso, dentre outros alunos aqui. E após fazer todos os cursos aqui da R. Golden e passar um mês e meio morando aqui em São Paulo, o que eu tenho a dizer é que eu estou 100% satisfeito com a escola. Gostei muito daqui, gostei muito também da cidade de São Paulo, das pessoas. E tendo em vista a amizade verdadeira que eu tenho com o meu sócio Antônio, mais um rico conhecimento que eu adquiri aqui na R. Golden. Eu tenho certeza que voltando para Belo Horizonte hoje, dia 18, vou abrir o nosso centro automotivo e tenho certeza que o sucesso nos aguardo. E por último, eu só tenho a agradecer a todos aqui da R. Golden. Muito obrigado. 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 Obrigado.